Olá, tudo azul estrelado aí pra você? Espero que sim. Gente, o tema desta live, deste vídeo é fundamental, tem dicas valiosas para milhares de pessoas com relação à possibilidade de perda, de corte dos benefícios do INSS. Então, se este tema é importante aí pra você, peço que fique até o fim do vídeo, por favor, se inscreva no canal, é importantíssimo, ative o sininho de notificações ou veja se está ativado o sininho e deixe aqui embaixo seus comentários, suas perguntas, seu ponto de vista, seu desabafo e peço encarecidamente. Gente, é importantíssimo e não custa nada. Compartilhe o vídeo com pelo menos cinco pessoas no seu contato aí, porque é realmente importantíssimo este conteúdo, eu te garanto, vai valer muito a pena você ficar ligado e compartilhar este vídeo aqui, beleza? Então, sem delongas, vamos para o tema que hoje a coisa vai pegar, tem muitas dicas ótimas aqui pra você, pra você se preparar e evitar, né? Corte aí do seu benefício, da sua posoria, do seu auxílio, enfim, do benefício do INSS de modo aí geral. Bom, são cinco situações que podem fazer com que haja, né? Corte do benefício, suspensão de pagamento, enfim, prejuízos que podem sim serem evitados, ser contornados. O primeiro item é a falta de prova de vida. O INSS pode suspender e até cancelar uma aposdoria ou pensão por falta de prova de vida. O que fazer neste caso pra evitar problemas? informe-se com o banco que paga o seu benefício sobre o mês de vencimento da sua prova de vida e, na maior parte dos casos, a exigência vence no mês do aniversário do cliente ou do segurado ou da abertura da conta bancária. Então, faça, né? A comprovação do banco em que o segurado recebe o pagamento, levando em mãos um documento oficial com foto RG-CNH, por exemplo, e o cartão magnético. Se tem mais de 80 anos de idade ou dificuldade de locomoção, você pode pedir pelo telefone 135 para realizar a prova de vida em casa, no seu domicílio. A segunda maneira aí para se evitar corte é o item, é o pente fino. Quem é chamado pelo INSS precisa cumprir a exigência feita pelo órgão, pelo INSS, como entregar documentos ou comparecer à perícia médica. O que fazer? Bom, ao você receber uma carta do INSS, ligue para o telefone 135 ou acesse o meu INSS no aplicativo ou pelo site gov.br barra meu INSS para agendar o atendimento. Vale lembrar que as agências da Previdência Social do INSS não atendem quem vai aos locais sem fazer agendamento. Então, tudo é agendado, tá bom? O pagamento do benefício poderá ser suspenso após o fim do prazo informado na carta pelo INSS. Então, é muito importante fazer aí essas providências para você ter cautela e não ter que remediar depois, beleza? O terceiro item é não sacar o benefício. Isso pode gerar a perda, o corte do benefício. Então, o item é não sacar benefício. Bom, assim como a falta da prova de vida, a ausência de saques dos pagamentos mensais dos benefícios podem sinalizar para o INSS que o beneficiário está morto. Por isso, há o risco de suspensão dos pagamentos após um período superior a dois meses sem movimentação do dinheiro na conta. O que fazer para não ter este prejuízo? Bom, mesmo que tenha condições de poupar o valor do benefício, faça alguma movimentação mensal do valor. Pode ser, por exemplo, a realização de uma pequena compra com cartão de débito ou saque de um valor baixo, beleza? Vamos a outra questão, que é o item 4, que podem fazer com que haja o corte do benefício, que é faltar na perícia médica. Bom, a perícia é um procedimento obrigatório para a concessão e a manutenção de benefícios por incapacidade, como a aposentadoria por validez e o auxílio-doença. E quem está recebendo um benefício por incapacidade temporária, que é a auxílio-doença, deve marcar a perícia médica para prorrogar o benefício, caso não tenha ainda recuperado plenamente a capacidade para o trabalho. Mas vale deixar registrado aqui que a perícia também pode ser requisitada pelo INSS como parte do programa de revisão de benefícios, popularmente chamado de benefício de pente fino, o que fazer neste caso para não ter prejuízo? Bom, para prorrogar o auxílio-doença, apresente o pedido pelo 135 ou no portal meu INSS ou no OPP meu INSS 15 dias antes da data da alta programada. Então não deve passar o prazo e até 15 dias antes. Caso a convocação seja feita por carta enviada pelo INSS, ligue para o telefone 135 ou acesse o meu INSS com a senha de acesso, com o login e senha e marque a perícia. Muitas pessoas têm dúvidas. O que levar na perícia médica? Bom, deve levar documentos pessoais originais com foto como RG, CNH ou CTPS, documentos médicos originais, exames, laudos, receitas e caso possua os prontuários médicos, beleza? Quinto item, também muito importante, que podem fazer com que haja a perda ou corte do benefício previdenciário, que é recusar a reabilitação, ou seja, recusa a se submeter ao programa de reabilitação profissional. Bom, o INSS pode oferecer a quem está recebendo um benefício por incapacidade temporária ou permanente a possibilidade de fazer uma reabilitação profissional, caso a perícia avalie que há condições para isso. A ideia do programa de reabilitação é capacitar o segurado para um trabalho que ele possa executar apesar da doença ou sequela do acidente que resultou no afastamento da sua antiga atividade. O que fazer neste caso para não ter prejuízos? Aceite comparecer à reabilitação profissional, caso tenha condições para isso, evite faltas injustificadas. Caso não possa comparecer, justifique o motivo da ausência, se possível, com documentos. Se a incapacidade é impossibilitar a permanência na reabilitação, comprove por meio de laudos e exames médicos, mas de forma alguma recuse participar do programa de reabilitação e, como eu disse antes, se tiver que faltar, faça prova das razões da ausência de forma documentada para evitar prejuízos como corte do benefício, por exemplo, porque é muito prejudicial ficar sem receber o valor mensal da sua aposentadoria, do seu auxílio, enfim, do seu benefício lá do INSS, o benefício previdenciário, que em grande parte mantém a subsistência do aposentado, do segurado e da sua família e ficar sem o benefício não é nem um pouco razoável, não é nem um pouco imaginado pelos beneficiários de modo geral. Por isso, essas dicas, esses apontamentos são muito importantes para você ter aí um norte, um direcionamento das coisas que pode fazer, do que não pode fazer. Isso é imprescindível, importantíssimo para você aí que estão, ou que estão entre os milhares, até milhões de segurados, aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio do INSS, são muitos em todo o nosso Brasil varonil. Fique aí a dica valiosa aqui deste vídeo para você ficar antenado aqui no canal do Tio Fravo Freaks, tá? Olha só, muito obrigado aí, Irenice, boa tarde, Rosângela, tudo bem? Marinho do Nascimento, Senir Castro, boa noite. Olá, tudo bem? Rosa do Nascimento, Francisca Aparecida, Silvana Souza, boa tarde. Edilson José, João Batista, um abraço aí, Liza Ross, Simone Calil, tudo bem, Simone? Boa tarde. Também Anderson Oliveira, Lenice Silva, Mika Ghost, Mário e Érica Martins. Ele diz, olá, se eu renovar o EAR da CNH, posso perder o benefício? Em regra, não, mas em alguns casos é importante verificar caso a caso, o que não dá para responder agora, mas na maior parte dos casos, sim, deles que não haja aí uma incompatibilidade entre a incapacidade e o ato de renovar a CNH. Mas eu irei fazer um vídeo atual sobre isso logo, logo, então fique ligado aqui no canal e assim por diante, beleza? Um abraço, boa tarde aí, Maria Aparecida, Silvana Souza, vou deixar um joinha, obrigado aí, Silvana Souza. Solange, tudo bem? Solange Chiconelo, tudo bem? Oi, doutor, eles não podem cortar o nosso benefício? Olha, Solange, a verdade é sim, eles podem. Existe uma diferença entre poder e dever. Uma coisa é poder fazer, ter as condições para isso. Outra coisa é dever poder. O INSS tem essa possibilidade, ele tem a faca e o queijo na mão, mas se você se sentir lesada, se comprovar que houve erro no INSS, para isso tem o poder judiciário, tem a justiça que pode ser acionada para reverter aquele fato, aquela decisão de deferimento, de corte de benefício, beleza? Muito bem, um abraço aí para você. Olá, tudo bem? Edith Soares, tudo bem, Edith Soares? Olá, meu amigo Osni Luiz Moratelli, lá de Cascavel. Um abraço aí, obrigado, Osni. Um abraço para Cascavel, toda a região ali do nosso Paraná, o meu estado natal. Eu sou paranaense, Osni, olha só. Hoje eu moro em São Paulo, capital, mas nasci ali na região de Londrina, né? Paraná, o estado maravilhoso aí, o nosso Paraná. Vamos lá, beleza, gente? Vamos lá. Muito obrigado, gente. Muitas perguntas, muito grato aí, muitas colocações aqui no chat. Obrigado aí, Gil Dagonete, Gil com G-H-I-L, Gil. Doutor, como eu entro em contato com o doutor para ir ao escritório? Opa, meu amigo, obrigado aí pela pergunta. Eu vou deixar aqui embaixo, né? Na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, né? O meu endereço, escritório, o meu e-mail bonitinho, tá bom? E telefone e tudo mais vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado, bem aqui embaixo, beleza? Valeu. Mas, olha só, eu vou até já escrever aqui, ó, telefone, olha lá, 11, beleza, ó, 3101, ó, tá aqui já, já adiantei, ó, olha aqui o telefone. Maravilha, gente, maravilha. Bom, depois eu deixo mais informações também na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Canal do Maurão. Eu sou de Cornélio Procópio, valeu. Agora estou aqui em Guarulhos, opa, Guarulhos aqui do lado pertinho, aqui do lado, hein? Olha só, Cornélio Procópio, olha só, eu nasci aí perto, hein? Santo Antônio da Platina, beleza? É próximo lá, não é longe não, viu, de Cornélio Procópio, beleza? Andirai e tudo mais, né, gente? Um abraço aí, canal do Maurão, beleza, Maurão? Um abraço. Pessoal, meu, muito obrigado. Conheço esse vídeo, com essa live, eu quis aqui te atualizar, dar dicas, pontos de vistas, insights, né? Clareada aí na coisa. Mas, se você quiser, eu posso aprofundar em vídeos, em lives, cada tema desse, cada assunto, para você ficar ainda mais informado, mais bem antenado aí com relação a esta questão. O Robson disse, o Robson Severino, Cosme, advogado, eu recebo LOAS. Parabéns aí, o Robson. Ele recebe o BPC LOAS, muito bem. Mas você recebe por ser idoso ou por ter algum tipo de invalidez, de alguma incapacidade, algo do tipo. Conheço. Opa, beleza, Maurão. Tem aqui, ó, o Docarmo Rocha. Boa tarde, Docarmo. A Maria Angelina diz, como depressiva, recorrente, posso me aposentar? Estou no benefício. Mas, se você está no benefício, qual benefício? Auxilo-doença? Enfim, você pode, sim, né? Pedir a conversão, a transformação do auxilo-doença, né? Em aposentadoria por invalidez. Tá bom? Isso é possível, tanto administrativamente, no INSS, quanto judicialmente, através de um processo judicial, beleza? A Ana diz, tive um acidente do trabalho ou de qualquer natureza? Viu aí? O Gil da Conete diz, doutor, eu recebo dois benefícios, o B94 e o 31. Se aposentar, corta o 94? Sim. Em regra, sim. A posoria, por tempo de contribuição, por idade, enfim, ela é incompatível com o B94, na grande maioria dos casos, beleza? Bom, pessoal, para este vídeo aqui não ficar muito grande, muito extenso e cansativo, eu peço a sua compreensão, por favor. Eu vou finalizar, mas pode deixar a sua pergunta nos comentários do vídeo, que depois, com mais calma, no passar dos dias, eu vou olhando e vou respondendo com calma, beleza? Mas, o meu muitíssimo obrigado, se gostou do vídeo, da live, deixa aí aquela voadora imperdoável, com os dois pés no pescoço do joinha, do curtir, do like, se inscreva no nosso canal, gente, é de grátis, não paga absolutamente nada. Se inscreva aqui, ative o sininho, e por favor, gente, comente, comente, escreva, participe aqui embaixo, tá joia? Nos comentários do vídeo, conto com você, tá joia? Meu muito obrigado, compartilha o vídeo com os amigos, com os inimigos, com os contatos, com os zap zap, no Facebook, no Instagram, o meu muitíssimo obrigado, fique com Deus, muita paz, muita prosperidade para você, e toda a sua abençoada família, é o que eu realmente espero e desejo, beleza? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Viu aí? Um abraço, até mais aí, Regina, Silvana, Canal André, Janônima, Jô Souza, e Marcio Stover, um abraço, até mais, tchau.